Oi, meu nome é Cláudia Frade e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal, canal Casa da Cláudia. E eu quero começar logo dando as boas-vindas aos novos inscritos, porque gente, esse é o único momento do início do vídeo, essa abertura que eu tenho para dar as boas-vindas àqueles que estão chegando agora e que eu não tive a oportunidade de falar, porque às vezes no comentário fica difícil, é muitos comentários, para eu poder dar conta de tudo, mas com muito carinho que eu respondo a cada um de vocês. Então, o vídeo de hoje eu preparei algo bem legal. Eu estive em uma loja, né, e olhando algumas coisas, então eu lembrei do que eu tinha aqui em casa também, então a ideia chega, né? E aí, para não gastar muito, eu peguei coisas bem simples, mas que transformei em algo tão legal e bonito e que eu fiz com muito amor e carinho para mostrar para vocês o passo a passo. Vamos comigo acompanhar, ok? Bem, isso aqui foi o que sobrou do outro projeto, dos quadrinhos que eu transformei. E aí, eu marquei aqui e eu vou tirar essa parte, porque eu vou emendar para fazer minha janelinha. E vou usar também isso aqui, ó. Não sei se vocês lembram disso, o que é isso aqui. Bem, isso aqui é um suporte para colocar a Bíblia. E a Bíblia é a palavra de Deus. E no livro de Salmo, no capítulo 119, diz assim, E mais adiante, ele fala Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, a palavra de Deus, ela tem que ficar guardada na nossa mente e no nosso coração, e não como uma decoração. E para isso, a gente precisa ler, estudar e praticar, porque Deus fala através da sua palavra e nos dá norte à nossa vida. Bem, isso aqui eu vou desmontar, e vou ver o que é que eu vou, a peça que eu vou aproveitar. Mas antes, eu vou pegar aquelas madeirinhas que eu cortei, né? Eu mostrei a vocês onde eu cortei, e estou dando aqui uma lixadinha. Vocês podem lixar com lixa comum, também é porque aqui para dar seguimento rápido ao projeto, né? Vamos lá. E agora eu vou colar, certo? E eu ainda dei uma lixadinha por aqui. Então, para colar, eu usei cola madeira e cola instantânea. E essa janela, ela ficou com 22 cm de largura e 45 de comprimento. E para fazer essa parte aqui do meio da janela, eu usei essas varetinhas que se compram no mercado. Serrei, lixei. A maior, duas com 18 cm e quatro com 8 cm. E aí eu colei. Mas antes, eu pintei todas elas com uma tinta PVA mesmo, de artesanato preta, fosca. E aí, saí pintando todas as varinhas. Bem, agora eu vou passar a massinha para a madeira, para tirar esse espaço aqui que ficou. Tirar essas imperfeições. Depois eu vou secar com o secador, que é bem mais rápido. E depois dar uma boa lixada, para depois passar uma tonalidade. Pronto. Sequei bastante com o secador. Lixei bastante. Vou passar também um paninho para tirar todo o pó. E agora eu vou dar uma tonalidade nela. Com o betume e uma mochinha de prato velha mesmo. Olha aí, gente. Minha janelinha já está ficando linda. E agora vamos colar. Com cola quente. E aí você marca bem direitinho, para ficar exatamente na direção certa. Bem, eu desmontei todas as peças, está vendo? E eu vou aproveitar somente uma. Acho que eu vou ficar com essa daqui. E aí eu vou lixar ela, porque ela está um pouco saliente, porque é plástico, né? Às vezes vem com algumas imperfeições. Aí você tira com o estilete, dá uma lixadinha, até ficar bem certinha. Depois eu vou pintar. Olha aí como ela ficou linda, minha gente preta. Eu vou deixar isso aqui, está vendo? Eu deixei. Eu vou fazer alguma coisa com isso aí. Eita, olha aí. Minha janelinha está ficando lindona. Bem, agora eu peguei biscoito e resolvi fazer um detalhe para colocar nessa janela. E aí eu peguei uma forminha de biscoito, aquelas forminhas, está vendo? De coração. E vou fazer uns corações aqui. Uma penca de corações, viu? Vamos lá. E aí depois que você tira da forminha, você vai ajeitando na mão algum detalhe, né? Que ficou, e pega um palito de churrasco e faz um furo aqui, ó. De um lado e outro. Ajeita aí. E aí eu fiz vários corações. E vou pintar com essa tinta, que vem a branca, de artesanato. E vou deixar secar por aqui. Bem, antes de você pintar os corações, você tem que esperar secar de um dia para o outro. Então, peguei essa cordinha fina de sisal e vou usar para amarrar cada um coraçãozinho desse aqui. E aí, se você chegou aqui, né? Como falam de paraquedas, caiu de paraquedas aqui no meu canal. Se você quiser se inscrever, você fique muito à vontade, ok? E se você está gostando do projeto que eu estou passando aqui, se você quiser também dar um like, fique muito à vontade. Tá certo? Sejam muito bem-vindos. O importante é que você aproveite todo o passo a passo aqui que eu tenho colocado aqui para vocês, tá bom? E aí eu vou usar um estêncil aqui e vou fazer um detalhezinho com essa tinta fosca PVA também. Passando na bucha, tirando bem o excesso. E aí eu vou fazer uns pequenos detalhes nos corações. Eu preferi deixar ele todo branquinho mesmo e só com o detalhe no preto. que ele vai se destacar na janela que ela já é bem escurinha. E já estava escurecendo, mas eu não quis parar essa filmagem aqui para dar sequência. E fica tudo legal. E olha aí as minhas lindezas, minha gente. Ficaram lindos os coraçõezinhos. E aí eu vou amarrar, juntei, deixei eles de tamanhos diferentes, né? Vou amarrar por aqui, deixar duas tirinhas para dar um nozinho e um lacinho. Então, vocês lembram que eu não quis tirar isso aqui, ó? Pois é aqui mesmo que eu vou amarrar os corações. E aí, diga se não está fofinha a minha janela? Olha aí o que eu vou fazer o outro projeto. Menino, isso é antigo, viu? Do época da minha avó, mas até hoje se faz. Baratinho, comprei três por sete reais. O arame é bem fininho. Você corta de um lado e puxa do outro. Sai bem fácil. E aí eu cortei tudo, separei. E vou dar uma tonalidade em cada um desses pedacinhos de madeira aqui. Bem, como essas madeiras são bem pequenas, essa bucha grande não deu certo. Eu peguei uma bucha bem pequena. E fui passando aqui o betume, porque senão você vai fazer a maior meleca na sua irmã, viu? E eu tinha feito minhas unhas, né, minha gente? Estava tão acabadinha, tão maltratada. Eu dei um grau e não ia desperdiçar o que eu paguei aqui nesse betume, né? Então, o conselho que eu dou é bota uma luva e pega uma buchinha pequena. Então, eu comprei esse vaso. Eu comprei três vasinhos desse. Eu achei tão lindo esses vasinhos. E aí, quando eu bati o olho naquele descanso de prato cheio de madeirinha, eu digo, eu já sei o que eu vou fazer. Bem, eu peguei quatro madeirinhas deitadas. E não colei elas juntas. Eu deixei um espaço no meio, tá vendo? Porque senão, se eu colar junto, só dois vai poder ficar juntos, né? Então, vai ficar troncho. Então, tem que deixar esse quadradinho no meio pra poder ficar do tamanho certo. Pronto. Agora, na base, eu vou fazer duas camadas, tá vendo? Colocar mais uma de cada lado. Pronto. Essa ficou com duas fileiras, tá vendo? E agora, eu vou colar na lateral. Um em cima da outra, aqui, ó. Coloquei uma, ela de lado, tá vendo? E vou colocar outra em cima. Bem, se o vaso de vocês for maior, você vai aumentando o tamanho das madeiras, né? Se o vaso for um pouco maior, você vai vendo quantas madeiras você vai utilizar pra fazer a base. Olha aí como ficou, tá vendo? Encaixou direitinho, olha. Esse foi com dois, agora eu vou fazer outro. Nesse aqui, na base, eu só vou colocar uma fileira. E ao lado, duas igual ao outro. Já esse aqui, eu vou colocar três fileiras de base com a madeira. E ao lado, eu vou colocar também duas madeiras, uma em cima da outra, de cada lado. Um de três, uma de dois, e a outra de um. Pra que eles fiquem com alturas diferentes. Bem, deixei pra colocar as flores aqui no vaso pra vocês verem e terem uma ideia. Minha gente, eu comprei essas rosas naturais. Coisa mais linda, essas miniaturas. Cada uma foi quatro reais. Mas olha a tonalidade, as cores. Que perfeição. Deus é maravilhoso. Olha que coisa linda. Música Minha gente, Eu tô encantada com esse trabalho que eu fiz. Ficou muito lindo. Olha, eu coloquei na varanda. Olha que coisa mais linda, minha gente. Agora eu coloquei dentro de casa, em cima de um amparador. Coloquei várias, diversas formas pra que vocês tivessem uma ideia, né? Olha que lindeza. Música Bem, minha gente, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço muito de coração a todos vocês que ficaram aqui comigo assistindo até o final desse vídeo. Então, um abraço a todos vocês. Espero que realmente vocês tenham gostado de tudo que eu passei por aqui. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Música Fique com Deus e até o próximo vídeo.